Salve, galera! Tá começando mais um vídeo pro canal da House 019. Gente, vocês têm que falar baixo, porque hoje vocês vão trollar. A gente fala aí. Hoje a gente vai trollar o Gabriel Osório. A namorada da Gigi Oliveira. O que a gente vai fazer? A Gigi vai passar protetor nos garotos da House. Gente, eu quero saber. E o vídeo vai estar sendo arrevante, porque ontem ele me trouou com as meninas. Sério? Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixam muito like. Comentem aí também a parte do vídeo que vocês mais gostaram. Se vocês querem a parte 2, comentem também. Sim, porque, tipo assim, querendo ou não, a parte 1 foi o Matheus trollando a Jéssica. Agora vai ser a Gigi. E, tipo assim, se vocês quiserem ir com todos os casais da House, bora que bora. Mas, assim, gente, comenta aí embaixo. Se vocês não é inscrito no canal, já se inscreva. Bora bater a meta de 200 inscritos. 200 mil inscritos no canal da House. E bora! Bora, 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 bora. Vou, vou, vou. Meio, né? Você trollar a Gigi vai estar muito gostosinha. Eu quero saber o que vai dar. Mano, será que ele vai sentir ciúme de vocês, Gigi? Gente, bora ver agora. Mano, olha o protetor que a Laura me deu. Super caríssimo esse daqui, viu? E esse bem pantenho. Bem... Galera, galera, vamos chamar o Vini. E esse óculos, gata? E aí? A gente vai trollar o Gabriel agora. O que? Vai precisar de você. O que? A gente vai trollar o Gabriel e vai precisar de você. Ah, vou não, Gabriela. Não, você vai precisar de você. Já vamos lá pra fora que a gente vai passar um protetor em você. Tudo bem? Você vai passar? Então, vamos passar onde? Ah, a gente vai enviar aqui na cabina. Uma música! Tem lugar em Biscuites. Vamos, vamos, vamos. Você vai querer? Você vai querer? Você vai aceitar? Você vai aceitar? Tá louco? Não foi eu, não, Fih. Oxi, mas, rapaz... Será que ele vai sentir ciúme de você? Lá baixo, lá baixo, gente. Ai, bora por ali. Ele vai ouvindo, vai ouvindo. Ele vai acabar ouvindo. Bora, 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 bora. Porque eu vou passar um pênis. O meu iner vai estar gostosinho. Eu acho que vai ser chamar o Matheus e o... Eu tenho... Olá! Bom dia! Bom dia! Ô, garoto, vou precisar de vocês dois. Nós? Matheus Weng, que vocês gostam muito naquela casa. Com esse braço que tá muito cabeloso. E aí, galera, só um pouquinho de pelo, tá? Só um pouquinho de pelo. E você tá bem ansiosa, né? Quero ver só o que vai dar, mano. Oi! Vai dar bem, ó. Esquece! O que vai acontecer hoje? Ai, só. Vai acontecer uma coisa, né? Vou tacar minha lupa, porque tá todo mundo de óculos, tá? A Larissa tá de óculos, o Matheus tá de óculos, e eu não botei de óculos. Olha quem tirou. Oi, eu vou tirar agora. Ô, já vem. Vocês dois. Bora. Pra vocês dois. Gente, a Gigi vai passar protetor em você, ele, você e o Vinho. Não, a Gigi só, só a Gigi. Nossa. Será que o Zoro vai assistir o Luiz? Vocês topam? Mas, senão é perder a sua visada. Porque, sei lá, o Zoro vai ficar muito bravo. Mas, o quarto do Gigi é um trabalho. Mas depois vai falar, né? Abaixa, o quarto dele é aqui. Eu preciso isso resolver, então. Não tem nada a ver. Pois é. Aí, você tá vendo, o Zoro. Ela já tá... É, eu sei que tá assistindo aí, já. Você já sabe. Esquece, esquece. Bora lá, bora lá. Vamos aí, vamos lá. Aqui na beirada da piscina. Gente, nem reparem que a piscina tá em extinção. Melhor de ficar aqui, né? Ou não? Daqui a dia. Pra lá, ó. Pra lá. Mas, na hora que ele vinha, será que ele já vinha? Melhor perder a sol. Tá bom, eu vou ir no sol. Aqui, mano. Que assim que ele vinha, ele já vai ver. Eu também acho. A Gigi tá bem clean. Ele tá editando o vídeo? Mas, será que ele... Já, já ele sai pra procurar a Giovana. Certeza, do jeito que ele é? É, já vai deitar aí. Tem que deitar, né? Cadê? Chama a Vini pra vir logo. Então, bora aí, bora aí. Família, só acompanha. Só acompanha. Ô, Vini. Ô, Vini. Ô, Vini. Ô, Vini. Ô, Vini. Ô, os meninos. Garotinho, já deita de barriga pra cima aqui, ó. Já deita aí, de barriguinha. Finge que vocês estão tomando solzinho, entendeu? Tá bom. Vou parar aqui, gente. E nós já volto. Voltamos, voltamos. Os garotos já estão preparados pra táxi. Fica muito perto dela, porque é longe pra pra lá. Eles estão muito feios. Tá tudo muito feio, né? Gigi, Gigi. Gigi, Gigi. Gigi, Gigi. Vai, Gigi. São os mais feios. Mas eu acho que... Por que você não passa também? Por que o Gigi não tá aqui. Não vai ter reação, menina. É, o Osório. Osório é ciumento, Fih. Osório é ciumento até com os amigos. Ela foi aqui e ela passava primeiro. Só se liga. Nossa. Ah, lá que mandou eu passar aí, Gigi. Então tá bom. Então eu vou passar a primeira aqui. Ah, queria passar aí. Olha lá, Guiás, filma lá. Nossa, Osório. Ô, filma aqui. Guiás, fica aqui, ó. Osório, só a minha... Filma eu. A minha filha queria passar pra ele ter o primeiro em mim, pai. Ah, vai então. Se ele não fala, ela ia passar. Fala embaixo. Não, passa direito. Vai com a minha mãe aí, agora eu vou te ajudar. Não, não chama não, não chama não. Não chama não, senão o medo é só. Vai ver aqui. Vou pegar aqui. Nossa. Olha o tamanho do negócio. Gente, eu não quero isso aqui. Ela daqui foi fora. Ela tá pegando o prato. Vini, pode ficar falando isso, não. Se eu for passar direito, nem passo. Ó, o Osório vai sentir ciúme, rapaz. Tá bom. Caramba. Bora começar a gritar, não. Se eu fosse o Osório, eu não deixava. Bora começar a gritar. Não passa por dentro assim, não. A Larissa não passa. Mano, se eu fosse o Osório, eu não deixava. Ei! Esquece, esquece. Vixe, chupa. Eu tô fazendo isso. Ó! Ó! Tá louco, tá louco. Vai, vai. Para! Para! Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá o quê? Chaconha, rapaz? Não, mano. Faltou passar aqui. Ó, eu não sei. Vai, vai. Matheus, olha. Matheus, faltou passar aqui, Matheus. Olha aqui, Elzor. Olha aqui, ó. Faltou passar aqui, Matheus. E aí, Chess? Cadê a Chess? Ah, cadê? Vai, Pai. Gente, que é só coisa. Faltou aqui, ó. Faltou mentira. Olha, Tru. Vai dar mentira. Olha, você vai fazer o quê? Agora você vai pra cima da minha vida. Vai, Pai. Vai, Pai. O cara tá tomando. Olha lá, ó. Ela que pediu. Vai. Ela que pediu. Para de gravar, Tio. Você é tonta, Elzor. Nossa, mano. Ainda falta aqui, Pai. Passa, Passa. E aí, Pai? Você falta o tempo. Dá uma sorada, hein, Tio. Ele tá o seu lado. Tem que espalhar. Vai, vai. Chega perto. Chega perto. A xéria é a dela. Para de gravar. Tem que espalhar o negócio. Tem que espalhar. Não vai brigar. Não vai brigar, não. Tem que espalhar. Pode, pode, pode. Segura, Segura. Segura aí, segura aí. 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 Solta, solta, solta. Solta. Os arambulhados. Vem de volta, vem de volta. Aqui de volta. Aqui de volta. Vai, vai. Segura aí, segura aí. Vai, vai. Calma, calma. Vem de semana. Segura. Ó, Zara, calma, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai, você está brincando. Droga. Pera aí. Vai, não, não, não. Não, não, não. Isso aí, eu tenho que passar. Isso aí, eu tenho que passar. Você vai passar. Você vai passar. Vem, moça. Ixi, mano. Calma, agora que bravo. Tem que espalhar, hein? Tem que espalhar. Espalhar. Para lá, para lá. Para lá, para lá. Para lá, para lá. Para lá. Vai, vai. Vamos passar ali. Vamos passar aqui. Vai, tiramos o link. É um milhão descontrolado, é bom? Tem que espalhar, tem que espalhar aqui, ó! Deixa no chão, Betelny, deixa aí no chão tomar um solo! Deixa ele tomar um solo! Deixa ele tomar um solo! Vem aqui! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vai ter que fazer de novo, meu! Olha lá, saiu dele! Não pode sair! Não pode sair! Não pode sair! Ô, eu tô gravando tudo! Eu tô gravando todo esse show seu aqui que você tá fazendo! Tá bom, então é isso, Márcio! Eu tô gravando tudo! Você vai ter que assistir! É nem mais me sabe que você! Não, não, calma aí! Vai ter que assistir! Aê! Passou nele! Vai, pá! Você vai? Não, não! Tá mostrando, sei, gente! Matheus! 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 Ai, Vini! Ó, amor! Aqui, ó! Tão espalhando! Ai, que bom, hein? Eu tô espalhando aqui, ó! Tá vendo? Essa mão aqui é macia, hein? É pra vocês, ó! Pô, agora tá bravão, mano! Quebrou! Nossa, pá! Sai, filtra lá! Sai, meu irmão! Nossa, mano! Mas o VTN saiu tudo dele, véi! Passa de novo! Passa de novo! Ó, VTN! Deita ali! Deita ali! Não! Dá uma enxugada nele com a blusa! Enxuga nele! Cor não! Cor não! Cor não! Cor não! Nossa! Nossa! Ó o copo! O copo é caro, Azor! O copo é caro! 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 Não, VTN, mano! Ele te molhou, velho! É! Quer que eu te seque, mano? Ele me molhou agora! Só a mina vai ter que me secar! Vou passar mais protetor, meu irmão! O copo é caro! O copo é ele, hein! Seu porro! Deita aí! Eu acho que ele vai pegar alguma coisa! Será que ele vai pegar uma arma? Vai, Matheus! Vai, Matheus! Deita aí, deita aí! Vai, Matheus! Passa mais! Vai, Matheus! Passa mais! Isso! Em cima mais! Desce mais um pouco, Gi! Desce mais um pouco! Vou fazer a dancinha! Vou fazer a dancinha! Vai! Vai, vinda aí! Tem que ter comida! Ei, Osório! Oi, Enz! Vai lá chamar o Osório! Vai lá chamar o Osório! Agora tá dançando com ele também! Oxi! Que loucona, mano! Oxi! 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 E aí? Nossa, que chinelo lindo! Tá filmando minha bunda! Larissa, fogou no parquinho, Fim! Fogou no parquinho! Eu acho que ia dar pra lançar o que é! Será que eles estão aí? Cadê o Osório? Ele foi lá pra fora! Será, gente? Nossa, Osório! Eu tô vendo esse mapa! Osório! Osório! Nossa, tá chamando errado! Qual é o Osório? Ô! 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 O que, parceiro? Tá bravo. Quero papai com ninguém mais, não. Puxa, eu vou trocar deles e vai passar. Não, tá bom. Sai fora, malandro! Não, calma, gente. Vai dar uns conselhos. Conselhos! Não! Passa mais, Giovanna. Passa mais, Giovanna. Passa mais, Giovanna. Depois vai passar mais. Boi. Mas por que ele está bravo? Nada de nós. Ai, gente, eu acho que o sol aqui está melhor, hein? Eu acho que é melhor. 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 Não, não, vai sair, não. Não, vai sair da house. Ah, perdido. Nossa, mamãe. Não, não. Pode desculpa. Vou passar e vou passar mesmo. Vai, parça. Você é um monte de mim. Vai sair aqui. Você não é meu parceiro, não. Ah, ele já está comendo. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, Feito? Não vai embora, não. Bora atrás dele. Bora atrás dele. Amor, eu espalho. Gabriel, vem aqui, Gabriel. Gabriel. Vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Desce daí, seu coiro. Ah! Desça daí, seu coiro. Desça daí. Oi, todo mundo. Você nem ficou com ciúmes, né? Ai. Você nem ficou com ciúmes assim tanto. Mas é trollagem. Trollado! 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 Me pode o segurar sem me derrubar na piscina, irmão. Trollado! Vocês não são meus irmão. Vocês são meus irmãos. Trollagem. Mas o que você foi a trollagem, irmão? Vamos embora. Tem que gravar pra ver a reação da mãe. A reação da mãe. Foi trollagem, foi trollagem. Quer a Naná, Giovanna, tenho uma vida com você. Quer a Naná, eu já tô grávida, meu. Quer a Naná, eu já tô grávida, meu. Essa ideia. O que sobrou na costela? Tinha perto. Quem foi? Bora, Gabriel. Tinha perto. Mas era trollagem. Você sabia que era trollagem? Vem, amor, vem aqui. Quem encerra o vídeo lá? Olha o Lupe também. Não, junta todo mundo que peça pra encerrar. Chama todo mundo aí. Depois eu vou gravar o vídeo. Tira do banho. Vai, filho, encerra. Ninguém é meu amigo, não. Vamos encerrar o vídeo. Galera, esse vídeo tá encerrado. Tchau! Não, não, não. Tem que mandar lá se inscrever. Vai lá, finalizei, finalizei, finalizei. Vai, vai, vai. Vocês dois que o Osório tá bravo. Quem tem a ideia desse vídeo? Quem tem a ideia? Quem tem a ideia? A Lari, a Lari que me chamou. Pode passar, os dois tá ferrados. Aí, ó, gente, esse foi o vídeo. Se vocês terem gostado, o Osório deu um alô que iria sair andando pra fora do condomínio. Se inscreve, curte, comenta e é isso. Falou, House!